Porque um suspeito de roubo morreu após ser espancado pela população na Zona Leste de Manaus. A vítima chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo. Vamos acompanhar? Um entregador de delivery, na noite dessa segunda-feira, que estava trabalhando, havia acabado de chegar aqui nessa rua, a rua Sorriso do Lagarto, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. Ele havia parado por aqui e estava esperando um dos moradores sair para pegar o pedido. Foi nesse momento da espera em que dois homens que estavam a pé tentaram assaltar esse entregador de delivery. O que ele não esperava é que a população que estava aqui perto viu essa situação. Esses dois homens que tentaram assaltar esse homem começaram a receber pedras jogadas pelos próprios moradores que estavam aqui nessa rua. Um deles conseguiu fugir através de um hip-hop que existe aqui próximo. O outro não teve a mesma sorte e ficou no local. Ele foi agredido por vários moradores que estavam aqui nessa rua do bairro São José. Foi uma das mulheres de uma das igrejas que tem aqui próximo que tentou separar a situação, mas já era tarde demais. O serviço de urgência móvel ainda chegou aqui nessa rua para socorrer esse homem que foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O outro que estava junto com esse homem, o comparsa desse assalto, ele fugiu e até o momento está sendo procurado.